Nem um olá, nem um adeus, é tipo, entra no canal É, só tem calma, não estejas nervoso, tem calma Já estou distrito Não é preciso que estás nervoso, olha, fecha o chat Já tá, já foi a primeira coisa que fiz foi isso Fizeste bem, então vá, Creice, conta-me lá, o que é que se passa É o que ainda não se passou, é o que ainda se vai passar Deixa só aqui me ter uma musiquinha, deixas-me ter uma musiquinha para acabar Não há uma musiquinha, isso vai ser um trolo, caralho, eu percinto Mas vá, continua Não, não vai ser, juros, não vai ser Então vai assim, já há uma semana Tipo, a gente vai no autocarro para a escola, certo? Sim A gente, eu não Apanha-me na vila, na minha vila Vamos até à próxima terra para apanhar mais gente Um Shion, etc Ok Tranquilo Então, nesse tempo, da minha vila à outra Vá sempre uns gajos Vá, uma rapariga Pera lá São gajos ou é uma rapariga? Não, calma, eu enganei-me, desculpa É um grupo de pessoas em qual essa rapariga está incluída Correto? Sim, vá Ok, pronto Vai o pessoal sentado lá no autocarro, tudo tranquilo Ok, com essa gaja Sim Ok E o que acontece? Estou ali, ouvi música normal E vou olhando assim pela janela e tal Às vezes vir assim Vir o olhar para ver tipo o pessoal E às vezes ela ao mesmo tempo Olha para mim E devia-me olhar ao mesmo tempo Já me aconteceu isso algumas vezes E eu agora não sei Se ela está interessada em mim Ou sou eu aqui Já a imaginar coisas Que na tampa têm certo É pá, podes ser tu a imaginar coisas Porque imagina As pessoas olham umas para as outras no autocarro É uma coisa normal Estás a ver? Mas tu não conheces a miúda de lado nenhum? Pá, conheço já há algum tempo assim De ir no autocarro com ela Estás a ver? Tipo, ela vai num banco e vou no outro e Só isso, tipo Ok Mas não tens tipo ideia nenhuma De quem a miúda possa ser? Não tens nenhum amigo que conheça a gaja? Pá, tenho isso, tenho Ah, então sabes quem é? Sim, conheço o nome Mas não sei como ela é Nem sei nada sobre ela É pá, olha Que estás uma coisa engraçada Oh, crazy Hoje em dia Em 2019 Existem umas coisas Que se chamam redes sociais Tá bem São fantásticas, puto Dá para descobrir tudo Tá bem, olha É só escreveses o nome Estás a ver da pessoa E depois aparece Magicamente abre a sua cena E tem lá as informações E fotos É espetacular Há pessoas que não metem informações Tipo, metem lá coisas Sim, mas metem fotos E sabes com quem é que elas se dão Sim, isso mais ou menos E pode receber mais ou menos Mas não é assinado de especial Digo eu Pronto Então o que eu quero chegar é A miúda não tem Instagram? Tenho E tu já assiste? Tá, é pedido enviado Ela não está, quando é que mandaste o pedido? É pá, foi há bocado Há bocado a que horas? É pá, há pouco tempo Nem faz 5 minutos, se calhar Ah, ok Ok, ok Pronto, então tá bem Eu achei que ela tinha deixado em pedido Enviado Então decidiste agora Antes de vir para aqui Sim De mandar o pedido à miúda Uhum Ok, pronto Agora é esperar a ver se ela aceita E te segue de volta ou não Ok Yeah Pronto Conclusões Diz, diz, diz Não, não Diz tu O que é que tu ias dizer Tipo Pá, não sei Ah, pera Eu sei É pá Nunca Sei lá Tipo, imagino sempre Para estas merdas Estás a ver Imagino sempre E depois dou-me sempre mal com isso Imaginas sempre Mas dás-te sempre mal com isso Tipo, penso que Que a pessoa quer alguma coisa para mim Depois é só a imaginação Ok Então, mas em que outras circunstâncias É que isso já aconteceu? Pá, em algo Sei lá Se for a contar Nunca mais acabo Ok Mas acontece tipo Com pessoas da tua turma? Não E não só Ok E fora da tua turma? Pá É menos Mais com a minha turma Do que fora da turma Ok Pronto Se tens amigos Que conhecem a miúda Já é um começo Ok Falas com os amigos E vês Tipo, sei lá Podes mandar Podes perguntar ao teu amigo Se ele não se importa Tipo De vos apresentarem Vocês não vão a festas Tipo Em conjunto Ou whatever Tipo Ah, vamos Tipo Sim, vamos Não encontras a miúda Noutro contexto Que no autocarro? Encontro Tipo Primeiras festas Mas isso Ela tipo Não anda nem na mesma escola que eu Mas em festas sim Ok Então é porque é que não Tipo Mas o grupo dela Não é o mesmo que o teu Pai, não? Não Só temos Havia um ou dois amigos em comum Ok Então me pedes a esses amigos em comum Para vos apresentarem Sei lá Mas não sei Tipo Claro Isso dá um bocado de cana Mas tipo A realidade é que Sim Já pensei fazer isso Mas depois Como é que se diz Está-me a faltar a palavra É o receio Imagina Que receio é que tu vais ter nisso Imagina É que não podes ter receio nenhum Ela nem sequer é da tua escola Percebes Já É só a cena É só a cena Ou a cor da vez no autocarro Mas de resto Vai ser Já Eu sei Mas de resto é cagativo Tipo Sei lá Não é uma pessoa Que vais ter que olhar para a cara dela Todos os dias da tua vida Quer dizer Vais no autocarro Mas tipo Fora isso não tens Estás a ver? Sim Durante o resto do dia E tarde e coisa Nunca vou ver Mas ela é da tua vila Ou é da outra vila a seguir? É da outra Tipo Antes do autocarro passar na minha vila Ainda passa no Montes Passa? Ok E é dela? E é muito longe do sítio onde tu moras? Não É bem pertinho 10 minutinhos 10 minutinhos? Carro Carro Ok Epá Então quer dizer Também não é uma cena assim tão Não é uma cena assim tão rupescada Tipo vê lá Também As vilas são pequenas Não há muita gente Claro Não estou a perguntar Isto é uma pergunta Podia ser uma vila mais Ah Sim Não tem muita gente Não Ok É do Alentejo Correto que estamos a falar Porque nota-se o sotaque Pronto O pessoal diz sempre Por isso nota sempre o sotaque Não é verdade Eu noto É verdade É verdade Eu noto também te vou dizer Porque imagina Os meus avós são alentejanos E tenho uma casa em Nisa E sempre que conheço alguém falar Alentejano já sei Apesar do sotaque ser elegeramente diferente lá Mas pronto Conclusões É pá É isso meu Não É não Eu vou-te dizer Não forces Mas depois na verdade Vais ter que forçar na mesma Porque Sei lá Não podes Não vais falar com a miúda No autocarro De todo Porque isso era estranho Sim Não tens uma maneira De abordares a miúda De fora da escola Ou dentro da escola Porque não a conheces Portanto Ou vais pelas redes sociais Ou vais para um amigo teu Eu pessoalmente O que eu acho que melhor Estou a fazer É ir pelas redes sociais Porque não há aquela cena Sim Podia tipo começar Com uma conversa Ah eu conheço-te do autocarro E gostava Tipo Não Não digas tipo Não digas o Eu conheço-te do autocarro E eu gostava Tipo Quarto não ia começar assim Tipo Não Tipo Sim Podes falar com ela do género É pá Olha Deixa-me pensar numa boa abordagem Sei lá Tem que haver aí uma abordagem qualquer Aquela abordagem estranha Do olha Vi-te no autocarro É Acho que gira Uma cena assim Tipo Não Não Isso não vai correr bem Tipo Sei lá Tem que haver uma cena qualquer Que tu possas pegar Estás a ver E é isso que tu tens de descobrir Percebes Nem que seja uma história Do Instagram Tipo Aquela meta Se tu a seguires Se tu a seguires E ela de seguir de volta Já é meio caminho a dar Ok Porque basicamente Encontrei-te um dia No autocarro Com uns amigos meus Hã? Ah isto não é para mim Já ou é que ele estava a falar Com mim Já não ando no autocarro Há 300 anos Claudio Obrigado pelo sub Muito obrigado Obrigadíssimo pelo sub Pá eu lembro-me Que houve uma vez Isto foi extremamente awkward Mas foi para aí Há dois anos já Que eu estava no autocarro E tinha um gajo Um puto Ao meu lado E basicamente Aliás Eu até acho que foi o ano passado Foi naquela minha fase de transição Antes de andar sempre de carro A toda a hora E ainda andar uma beca de buzz Ou seja Eu ainda tinha o passe De metro E de autocarro Mas andava de carro Tipo Para certos sítios Aqui na zona E não sei o que Mas para sítios mais longe Andava de autocarro E houve uma vez Que eu voltei De um sítio qualquer E tinha um puto Ao meu lado No autocarro E vi um caminho Todo até casa E basicamente Depois fiz stream Nessa noite E apareceu-me um puto Aqui a dizer Txi Vi o caminho todo Ao teu lado No autocarro Mas não te consegui dizer nada É pá man Foi moeda awkward Só de pensar Tipo Que há pessoas Que estão o tempo Todo ao meu lado E não me dizem nada É moeda estranho É moeda weird Mas pronto Conclusões Em relação a isso Pá Sei lá man É isso Vês se ela te aceita No insta Tipo Vês se ela te segue de volta Se ela te segue de volta Já é um indício Que pá A próxima história Que consigas pegar Respondes à história E me desconversa Pronto É isso É isso E a dada altura O motivo da conversa Tem que passar De qualquer Seja a merda Que tu respondeste Tipo Aquela história Que ela tenha posto Não tem interesse nenhum Mas tu vais fingir que tem Ok E vai ter que passar Para tipo Sei lá Cenas normais Tipo Do A Eu vejo todos os dias No autocarro E começar uma conversa normal Tipo Percebes o que eu estou a dizer Fara um bocadinho Sobre Um pouco Sobre a mim E isso Tipo Não é tipo Isto não é uma apresentação Tipo Não vai ser uma entrevista De emprego Sim Eu ao bocado Estive a ver um vídeo O teu disseste Também Mas sei Disse isto A sério É tipo Um vídeo Mas já fui de há algum tempo Já fui de há meses Ok Pois não sei Deve ter dito Porque o gajo Que estava aqui O gajo que estava aqui Deve ter dito Exatamente também A merda que tu E eu devo ter dito Exatamente isso Está bem Mas pronto É a cena Eu não acho que Haja outra abordagem Impossível Claro que se ela Não te aceitar No insta E não te seguir Podes sempre tentar Pela via dos teus amigos Mas a via dos teus amigos É sempre mais perigosa Do que a via De meteres conversa Com ela normalmente Mas pronto Nas redes sociais I don't know man Pá Vê pelo lado positivo Pensa que Há não sei quantos anos atrás Não havia redes sociais E era uma merda Tinhas que meter conversa Com as pessoas Tipo Cara a cara Portanto É fudido Pronto Vai com Deus Meu caro E boa sorte nessa merda Depois dá-me updates De como é que isso correu Passo bem E de outros updates Para eu mandar um Mano Manda-me para o Discord Ou vêm aqui outra vez Eu gosto sempre Quando vocês voltam cá Tipo Quando vocês retornam Dos emotional talks É sempre Antes da boa posso falar Tipo de outra cena Sim diz Tipo isto já foi há um ano Ok Não há três Tipo também estava interessado Numa rapariga Sim E tipo Ela era da minha turma Era E o que é que aconteceu Já não era Tua turma agora Eu perguntei-lhe Porquê que me tinha bloqueado E Ela não me chegou a responder Isso que eram cenas delas E eu sentei Normal Sim É pá Mas é pá Depois estranhou-me É que ela preocupava-se sempre comigo Metia sempre conversa comigo E tinha bloqueado No Instagram What? Sim Se calhar tinha namorado Sim, continua E é isso O que queres que eu diga mais? Não, não, não Espera Mas isto é uma gaja random Não é Não tem nada a ver com esta agora Espera, what? Não, não tem Já é outra Que já não é Ok, tu interessaste-me Deixe-me lá ver Se eu compreendi esta história Tu interessaste-me Para uma miúda Há três anos Que era da tua turma Entretanto a miúda Bloqueou-te no Instagram E depois preocupava-se contigo na mesma? Sim Tipo Metia conversa comigo E isso Sei lá eu É pá Pois Não sei É maluca da cabeça É estranho Ou então arranjou um namorado qualquer E não queria que tu soubesses Que ela tinha namorado Que não era da escola E tipo E andava a ver se colava na mesma Ah não sei Não sei Mas pronto Não sei Não era só isso Tá bem Pronto Pronto Olha Creza Go with God Thank you Go with the force Vai man Com muita force Parta-te bem Tchau tchau Depois diz-me como é que isso correu Tá-se bem Obrigadão E pela conversa Tchau Até a próxima Tchau Podes fazer isso Não diria isso assim Mas podes dizer Olha E que tal jantar fora Tipo Vai jantar fora E diz Mano Sugelhe um restaurante qualquer que tu conheças Puto É a melhor cena Tipo Manda-lhe a dica do Olha conheço este restaurante É fixe Podes ir jantar fora Tipo Não lhe digas contigo Ok Ah pois é Ele disse que eram coisas dela Ele disse isso Ele disse que eram coisas dela E há merda Mas podes mandar essa dica O cinema é mais soft Sim Mas pá Mas pronto Também pode ser o cinema Podes lhe dizer para irem ver Sei lá Olha o Ford vs Ferrari Devido que ela se interesse por isso Mas Sei lá O que é Há outro Ai é com caraças Tommy Shelby Isto deve ser troll De certeza Mas vamos ver Boas Tommy Diz-me Oi Oi Desculpa Olá Tommy Tudo bem Como é que estás Diz-me uma coisa Isto é troll ou não é troll Não Não Claro que é troll Vai Tommy Foda-se Oh pá Eu ia tentar com muita força Mas não dê Descusei-te ao início Vá Tchau tchau Foda-se a sério Caralhos os foda-me a sério Oh valha-me deus Santa paciência meu Aqueles que nem trolar sabem Tipo homens entram aqui a começarem a rir Valha-me deus A sério Não Que grande graça O gajo tipo A sério é que ele tipo O nome dele foi Bué retardado Retardado não no sentido Tipo De ser atrasado mental Retardado porque demorou Demasiado tempo a dizer Imaginem Ficou tipo à espera Do Não Tipo Bué graça Quando é que a Clone Wars Entra em coisa outra vez É que isto já vai na Season 7 Eu queria começar a ver isto Porque isto é canon Acho eu